Fogos e democracia no estádio Domingão em Horizonte. Festa do futebol brasileiro com cruzeirense, São Paulino, corintiano, flamenguista, torcedor do Ceará. Do Horizonte, claro, e no meio dessa torcida dos donos da casa, um torcedor do Fortaleza. Pessoal aqui muito receptivo, não show com a gente aqui. Estamos aqui todo mundo em paz, a gente criticando um time do outro. Mas todo mundo torcendo em paz aqui. E nessa de observar os torcedores, foi-se o primeiro tempo. Que para não dizer que não teve absolutamente nada, Tatu criou alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto